O cara não vai sair Onde meu carro tá quebrado Eu não tô fora, me gosta com você lá e aqui Me deu um minuto lá na frente Vou correr, te buscar, não tem ninguém aqui Mas eu deixei a mesa acesa Já te passei no seu lugar Eu não sei o que eu tive de estar em casa Eu tô ligado que você sempre me deu Uma parada, pode ser ligada Agora tá mudada, se vão virar o lugar Eu não sei o que eu sou planetário Você tá muito feliz, não tem ninguém aqui Agora tá mudando, vou respirar Mário de resistência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só com medo de paciência Já tá mudando, não tem todo eu Vou respirar, mário de resistência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só com medo de paciência Já tá mudando, não tem todo eu Vá balaiar Vá balaiar Eu vou te esperar aqui Mas eu só tenho que esperar mesmo Se eu tiver vontade que eu não vou sair O meu canal tá pegado no teu corpo, mas tá tudo cheio aqui Vem dentro do ar, futebol, 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 futebol. Aquele dia que te ensai de casa, vem dentro do ar, futebol, 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 A gente faz o favor, mas eu te peço Só com muita paciência É o meu susto, eu tenho uma Você irá A gente faz o favor, mas eu te peço Só com muita paciência É isso aí Você irá A gente faz o favor, mas eu te peço Só com muita paciência A minha casa não está aqui, mas eu te peço Só com muita paciência A minha casa não está aqui, mas eu te peço